Eu tô aqui aberto esperando ele, né? Ele é preguiçoso. Mas eu tô aqui aberto esperando. Quando a gente se encontra, vamos trabalhar, cara. Ele sempre diz, vamos assim, ano vamos fazer isso e aquilo, nada, bicho. Passando, saindo e ele não se resolve. Uma vez ou outra, pra gente se encontrar ao vivo, cada dia é mais difícil. Bicho, a gente se fala assim, ano novo, aniversário de um, de outro, a gente se liga. Benze, né, que a gente diz. E ele fala os negócios, as coisas positivas dele, que eu também adoro, né? As bênçãos que ele fala, universais que ele fala e tudo. Os deuses que ele encontra que eu não conheço, nunca vi, nem ouvi falar. Faço minhas brincadeiras lá, que ele adora minhas brincadeiras. Cuidado com a voz dele, arrefrigerado, sabe? Não entra em lugar que tem arrefrigerado, tá sempre com o cachecol disponível. Eu não cuido de nada, cara. Não tem nada. Qualquer coisa tá bom pra mim, sabe? Porque eu não me considero cantor, sabe? Eu sou intérprete das minhas músicas. Eu faço minhas músicas. Eu sou uma máquina. Fazendo música, eu tenho que cantar, né? Ah, então eu canto por consequência, sabe? Mas não me considero o mesmo cantor. Então isso me move sempre a compor, cara. Sabe? Então, e ele não. Ele canta, ele compor quando ele precisa de gravar. Quanto mais passa o tempo, mais preguiçoso ele fica, menos agora com coisas internacionais, é tudo de espanhol, que eu fico fora, tô fora. Por que que essa telefonista insiste em falar inglês comigo, hein? Será que ela não entende o japonês? Moshu Moshin, vai dar lei a santo, vai nessa casa. Isso só assim na minha cabeça, fica. E aí, o que que houve? Ah, fala a verdade. Tem coisas aí por trás. Não tem nada, cara. É isso. Apenas a vida de cada um. Mas as pessoas acham sempre que tem alguma coisa, cara. Porque era muita música que a gente fazia e a vida da gente era... a cabeça era outra, sabe? Então a gente fazia por fazer. E fazia sem noção do que tava fazendo. Quer dizer, obedecendo os instintos. Sempre existia um aval do outro, sabe? O costume de compor e a identificação com o modo do povo falar é que nos levou, por exemplo, a misturar tratamento tu com você. Não foi falta de cultura, não. Tá falando tudo em quieto e tu até o fim. Não, não. O povo é assim, cara. Você falando pra mulher, que sempre foi nosso propósito, nas músicas, falar no ouvido da mulher. Não é gritar no ouvido da mulher, te amo. Não, é falar no ouvido da mulher. Dizer pra mulher, eu te amo. Porque a concepção entra aqui no ouvido e vai direto pro coração, sabe? Não tem intermediário. Não tem órgão nenhum do corpo humano de intermediário. Daqui entra no ouvido e vai direto pro coração. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Que eu existo, que eu existo, que eu existo.